Olá pessoal, tudo certo com vocês? Quando a gente trabalha com eletrônica aqui, a gente às vezes tem problema para medir alguns diodos e LEDs que tem uma tensão maior que os multímetros que a gente tem, costumam medir, né? Os multímetros que a gente... Esse aqui, por exemplo, é um multímetro muito bom, mas ele tem esse problema de só medir diodos até 3 volts, cerca de 3 volts, né? Quando a gente mede um diodo ou um LED, ele vai medir a queda de tensão direta do diodo, tá? Para saber se o diodo ou o LED estão ok, né? Aqui, por exemplo, esse LED tem uma queda de tensão de 1.7 volts. Esse outro aqui, verde, tem também cerca de 1.8 volts. Você até repare que alguns eles chegam a acender o LED, mas ele não mede para nós, não mostra na tela. Aqui a limitação do multímetro é cerca de 3 volts. Aqui também outro que ele não acende, mas ele mostra 1.6 volts, certo? E tem alguns LEDs aí, por aí que a gente precisa medir uma tensão maior que... Colocar uma tensão maior que 3 volts aqui, por exemplo, é um diodo de alta tensão usado em micro-ondas, né? E para medir ele, a gente não consegue com multímetro comum, por causa dessa limitação de tensão aí. Existe um multímetro, que é esse aqui da UNIT, o 89XD, que tem uma função aqui de medição de LEDs. E esse multímetro aqui, no caso, ele vai ter cerca de 11, 12 volts aí. Então, você consegue medir diodos com uma tensão bem maior, né? Uma tensão de queda direta bem maior. E tem alguns instrumentos específicos. Esse aqui é o da UNIT, tem dois modelos, eu tenho os dois aqui. É o T659A e D. E eles são próprios só para medir LEDs, né? Tem também esse daqui que mede... É próprio para medir aquelas barras de LED, de backlight de TV. Certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma lâmpada com vários LEDs. E para eu descobrir um que está queimado, eu posso medir um pulo aqui. Repare que eu estou com o UNIT aqui. É importante ter essas ponteiras aqui de... Tipo agulha, para pegar bem nos SMD, né? Senão fica difícil de conectar. Ele chega a acender bem fraquinho o LED. Mas não mostra a medição para nós na tela do multímetro. Certo? Se ele chegou a acender, a gente já tem a indicação de que ele está bom, né? Agora, utilizando o 89XD, também da UNIT. Repare que o LED acende bem mais forte. E ele mostra ali uma queda de 2.6V, tá? Então, esse UNIT é um dos poucos motivos que eu conheço que tem essa função aí de medir uma tensão acima de 3V. Aqui eu estou com o 659A. Repare que ele mostra a tensão e corrente. Ele tem duas escalas aqui. Uma escala de continuidade, que a gente fecha o curto que ele emite o BIP. E tem uma outra escala, que é de até 30mA, 300V. É uma tensão bem alta a DC, tá? Quando você encosta as ponteiras, ele vai para 0V. Ele fecha o curto aqui. Aqui embaixo, ele é conectado em uma tomada com uma entrada de entre 85V e 265V. Então, seria bivolt. No caso, você pode ligar na tomada da sua casa. Então, ele não usa pilhas, né? Porque ele precisa gerar essa alta tensão aí para fazer a medição. Ele vem com umas proteções aqui das ponteiras. É meio perigoso tomar um choque aí. Então, é importante manter sempre as ponteiras bem tapadas. Aqui eu estou medindo com o multímetro. E a tensão está realmente em 300V ali. Agora, eu vou medir um LED dessa lâmpada aqui. Repare que esse LED aqui, ele é diferente do outro. Quando eu coloco aqui... Quando eu coloco aqui, ele mostra 15V, tá? E 0,3mA. A corrente vai subindo devagarinho e vai subindo o brilho do LED, tá? Aí, eu tirei. Repare que cada LED aqui tem 15V. Então, eu consigo medir um LED. E consigo ir medindo os LEDs em série também. Esse unit aqui, ele tem uma função que ele tem... Ele detecta a polaridade automaticamente, tá? Então, aqui, por exemplo, ao invés dele medir para um lado, ele inverteu a polaridade e mediu para o outro. Eu queria medir os LEDs em série aqui, mas acabou que o multímetro trocou a polaridade, tá? É uma função que ele tem. Às vezes, acho que até pode atrapalhar um pouco. Depois, a gente vai ver como desligar essa função para não atrapalhar algumas medidas. Esse aqui é o outro modelo, também é conectado na energia direto, né? A flash ali para ligar na tomada, ela é padrão americano, norte-americano. Então, agora eu vou testar o 659D. Liguei ele aqui na energia, ele está com 283V, um pouco abaixo do outro. E esse, ele tem duas escalas, né? Quando a gente fecha o curto aqui, ele vai para 0V. E ele não mostra a corrente também, então eu preferi o modelo A, que ele tem a medição de corrente na tela. E esse aqui tem uma escala de corrente menor, até 2mA, 24V. Vou colocar aqui para medir um LED. Daqueles verde e amarelo que a gente mediu antes. Ali no 659A, deu 1.8V ali. E agora nós vamos medir aqui no 659D. Também mostrou aí 1.8V, mas eu preferia que ele mostrasse a corrente aqui para nós. Agora eu estou fazendo o mesmo teste com ele. Repare que cada LED tem 15V, então 2 vai dar 30V e assim vai indo, né? E chega um ponto ali que ele troca de escala, né? Troca de polaridade, né? Olha, estou agora com 659A. Se eu fechar o curto e esperar 5 segundos, ele vai sair aquele alto ali que tem embaixo do display, ó. Agora saiu o alto da parte de baixo do display, então ele vai tirar essa polaridade automática. Agora eu consigo ir medindo em série. Só que daí eu tenho que colocar na polaridade certa, né? Eu que tenho que cuidar disso. E aí eu consigo ir medindo em série. Sem aquele problema dele trocar, inverter a polaridade e passar a medir para o outro lado, né? Ele faz uma análise da impedância do circuito aí. Para definir qual a polaridade que ele vai usar. E reparem lá que medindo todos os LEDs aqui. Ele está chegando a cerca, está mandando 120, 120V para os LEDs, né? Eu posso medir também direto aqui todos os LEDs. Certo? Aqui eu estou com o diodo de alta tensão de micro-ondas. Reparem que ele deu 6V ali. É mais um tipo de componente que a gente só consegue medir com esse tipo de equipamento, né? Aqui agora eu estou com o LED SMD. Eu coloquei ele ali e deixei algum tempo as ponteiras conectadas. Porque ele vai subindo a corrente, né? E esse LED aqui subiu até 3.3V e 32.5B. E ele ficou... Deixei um bom tempo aí para ver se ele não ia queimar. E ele não queimou. Então, o equipamento manteve uma tensão fixa e uma corrente fixa dele ali. Mas não sei se em todos os casos que isso acontece, você pode acabar queimando algum componente. Então, eu recomendo só conectar e já retirar o equipamento depois do teste. Aqui eu estou com o testador mais simples, que é mais baratinho. Que é o que mais se usa aí nas eletrônicas, né? Ele tem também a mesma tensão de entrada ali. Tem duas escalas, inclusive. De 0 a 300 e de 0 a 19. Ele vem com as ponteiras também do tipo agulha aqui, para a gente usar com SMD. Certo? Repare aqui do teste anterior que eu fiz com Unity. Deixa eu acertar aqui. Ele coloca a corrente bem mais rápido, né? Repare que os LEDs já vão com brilho lá em cima. E ele mostra a tensão e mostra também a corrente para nós no display dele. Não dá para ver muito bem porque tem muita iluminação aqui, mas vejam que ele foi até 20 mA. Certo? E eu posso ir aí selecionando os LEDs que eu quero medir um a um ou eles inserem, né? É só eu achar o ponto aqui que pega todos eles. Aqui o Unity 659A, para testar uma barra de LED aqui, ele está chegando só em torno de 8 volts e na corrente máxima dele, que é 32 mA. E ele não está acendendo para mim os LEDs da barra. Eu achei isso bem ruim, tá? Porque eu esperava que ele conseguisse medir, acender bem esses LEDs e medir para nós. Deixei em bom tempo para ver se ele mudava alguma a tensão aqui ou a corrente, mas ele não conseguiu acender para nós o LED aqui. Agora eu vou tentar aqui com o 659D. Mesma coisa aqui, ele está indo a 6, 7, no máximo 8 volts aí. E ele não mostra a corrente para nós, mas provavelmente está na corrente máxima também. Quando a gente conecta aqui, ele chega a dar uma piscada, né? Mostrando que os LEDs estão bons, né? Aqui eu vou tirar do modo alto agora e vou tentar... Ó, agora aqui ele acendeu, tá? Acendeu um pouquinho o LED aqui. Tirando ele do modo automático, ele não fez a inversão de polaridade. É eu que seleciono a polaridade certa aqui. De modo que ele acenda os LEDs. Mas ele acendeu bem fraquinho, não chegou a acender bem forte todos os LEDs para a gente fazer o teste. Aqui também eu vou fazer meus testes com o 659D. Ele está em alto, então não vai mudar nada. Vamos mudar ele aqui para tirar o alto. A gente encosta por 5 segundos as ponteiras. E a gente faz o teste de novo. Aqui com 22 volts, ele acende um pouquinho o LED. Bem fraquinho, tá? Mas ele conseguiu acender o LED. Agora nós vamos aqui com esse nosso testador. Repara que ele também, você pode dar curto, tranquilo nele aqui. Ele tem proteção, né? Ele não vai estragar fazendo isso. E aqui quando eu coloco na barra de LED, ele já vai a 20 miliampéres ali, 25 volts. E acende bem forte todos os LEDs. Então para quem precisa usar um teste de barra de LED, o ideal realmente é ter esse tipo de equipamento aqui. Eu esperava que o Unity tivesse essa mesma resposta aqui para nós. Aqui de novo eu estou fazendo o teste com ele sem o automático. Eu apaguei a luz para a gente ver melhor. Ele dá uma piscada forte. E aqui com o testador de LED. Acende bem forte todos os LEDs. Esse é um testador bem comum, bem baratinho, que você encontra no AliExpress. Todos eu comprei do AliExpress aqui. Esse aqui é um LED COB. Na verdade ele é um LED para ligar direto na rede, né? AC. Mas eu consigo testar ele também com DC direto. Repara que ele é para 127 volts. O testador coloca 100 volts nele. E acende bem forte o LED. Vou testar aqui também com o 659A. E ele também colocou certo também 100 volts em cima dele. E acende bem forte o LED, né? Então, pessoal, eu fiz vários testes aqui de todo tipo de LED que eu tinha aqui para mostrar para vocês como é que fica o desempenho desses testadores, né? Os UNIT 659 são bem mais caros, né? Então eu esperava que ele respondesse bem ali na barra de LED, mas tive esse problema, né? Para os diodos ali de alta tensão de micro-ondas, o pessoal costuma usar, às vezes, uma bateria de 9 volts. Em série com um multímetro, né? Que você consegue fazer a medição. Você consegue testar o diodo. Tem várias outras formas de testar, mas eu resolvi trazer aqui esses testadores para a gente testar e ver como é que eles se comportam. Todos eu adquiri lá no Express. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Agora está no momento aí que a Receita Federal está apertando as fiscalizações. Então, cuidado quando for comprar lá, né? Tem que ficar sempre acompanhando ali o rastreamento. Então fica a dica aí quem tiver interesse nesse tipo de testadores. Acredito que tenha feito bastante teste aqui com diversos tipos de componentes diferentes. E qualquer dúvida, coloque nos comentários aí, certo pessoal? Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.